O Marco Regulatório do Saneamento, sancionado em 2020, estabelece prazos e estratégias para a gestão de águas e esgoto e destinação dos resíduos sólidos no Brasil. Trata-se, portanto, de um campo vasto de oportunidades para profissionais e futuros engenheiros. O Marco Regulatório será tema do painel que ocorre às três e meia da tarde do dia 29 de setembro, na sala do CREA Minas, do Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia, COBENJ. Um dos focos do debate é o mercado de trabalho e perspectivas de avanços do saneamento no país, através das metas estabelecidas para a universalização deste serviço. A engenheira civil Rejane Nascentes, vice-reitora da Universidade Federal de Viçosa e membro do Colégio de Instituições de Ensino do CREA Minas, destaca a atuação da academia neste contexto. As universidades têm se adaptado para atender a demanda por esse engenheiro mais qualificado na área de saneamento, a partir de discussões e alterações nas matrizes curriculares de seus cursos, sempre atentos às novas necessidades do mercado de trabalho. A melhoria no saneamento básico deve ser implementada por engenheiros capacitados, aptos a resolver problemas de forma rápida, eficiente e de baixo custo, para que a população atendida tenha sempre melhor qualidade de vida. As disciplinas oferecidas nas universidades devem sempre atender a esses anseios. O engenheiro civil Guilherme Augusto Guimarães Oliveira, vice-prefeito de Montes Claros, diz que o mercado tem exigido cada vez mais profissionais especialistas que consigam associar a teoria à prática. O profissional precisa ter uma boa bagagem de conhecimento acadêmico da engenharia, mas associado a uma resolução prática. Desta forma, o conselheiro do CREA Minas lembra da importância da tríade que compõe a boa formação, ensino, pesquisa e extensão. A extensão universitária é importante porque o profissional vai estar muito envolvido na sociedade e, portanto, só se consegue essa integração escola-mercado com a boa formação acadêmica, com professores com capacidade e com habilidade e tempo para fornecer esse conhecimento ao aluno, e uma extensão universitária aplicada, onde que, em tempo real, o aluno, nas suas séries superiores, eles podem estar pensando os problemas da sociedade e, junto com o professor, aplicando esses conhecimentos na prática. Então, a escola passa a ser mais conhecida pelas empresas e o acadêmico consegue um espaço para complementar a sua formação profissional. Também participa do painel o engenheiro civil Vitor Queiroz, coordenador do GT de Saneamento do CREA Minas. Para saber mais sobre a programação do Cobenja, acesse crea-mg.org.br.